Hã 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 h Na sequência do senti trefa Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma danada Se fica balançando vai ganhar só pirocada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma danada Se fica revolando ganha 20 pirocada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma danada Se fica revolando ganha 20 pirocada Senti trefa, senti trefa, senti trefa Na sequência do senti trefa Senti trefa, senti trefa, senti trefa Senti trefa, senti trefa Na sequência do senti trefa E aí DJ Tiago Médio, solta essa porra vai Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trefa Senti trefa, senti trefa Senti trefa, senti trefa, senti trefa Na sequência do senti trefa Senti trefa, senti trefa, senti trefa Senti trefa, senti trefa, senti trefa Senti trefa, senti trefa Senti trefa, senti trefa Na sequência do senti trefa Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma danada Se fica balançando vai ganhar só pirocada Toma, toma, toma safada Toma, toma, toma danada Cê fica revolando, ganha 20 pirocada Toma, 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 safada, toma, toma, toma da nada Cê fica revolando, ganha 20 pirocada Sentir trepas, sentir trepas, sentir trepas Na sequência do senti trepas Sentir trepas, senti trepas, senti trepas Na sequência do senti trepas E aí DJ Thiago Média, solta essa porra vai